Quem participou da Tribuna Livre da Câmara Municipal dessa terça-feira, dia 4 de julho, foi o professor Claudio Furtado, chefe-geral do Instituto de Laticínio Cândido Tostes. E para a gente saber as principais informações que foram passadas ao vereador, ao meu lado está o professor. Professor, que tipo de informação, de importância o senhor falou do Instituto de Laticínio Cândido Tostes? Quais dados foram passados aos vereadores? Olha, nós estamos com o vestibular para o curso técnico de laticínios, inscrições abertas. Gostaria de convidar, estamos convidando os estudantes para participarem do processo de seleção. Queremos falar, falamos também sobre a importância da instituição, a participação dela nas atividades da indústria de laticínio, no ensino, na formação de profissionais. No Minas Lácteas, que está prestes a acontecer também com os vários eventos que compõem Semana do Laticinista, Congresso Nacional de Laticínios, Concurso Nacional de Produtos Lácteos, Exposição de produtos lácteos, exposição de máquinas, equipamentos. Então, é apresentando isso para a comunidade e para que todos possam participar e vivenciar mais as atividades do Instituto Cândido Tostes e da IPAMIG. Professor, qual é a importância do Instituto Cândido Tostes, de Laticínio Cândido Tostes, para a nossa economia aqui de Jujifora, não só para a economia, mas também para o aprendizado de tantos jovens? Olha, o Instituto Cândido Tostes é uma instituição de 82 anos. O Instituto Cândido Tostes foi criado pelo governador Benedito Valadares por decisão do presidente Getúlio Vargas, em 1935. Começou a funcionar em 1940. A missão principal era desenvolver a indústria de laticínios no Brasil. Em 1974, foi incorporada a IPAMIG e assumiu a missão também de fazer pesquisa nessa área. E sempre formando pesquisadores, formando profissionais para desenvolver a indústria, e capacitando recursos humanos, formando técnicos para essa indústria e desenvolvendo o setor. Minas Lacta já tem data marcada. Como é que são os preparativos? Minas Lacta ocorrerá nos próximos dias 18, 19 e 20 de julho. E os preparativos estão a todo vapor lá no Instituto Cândido Tostes e também lá no Expo Minas. Mais de 50 homens trabalhando na montagem dos estandes. Muito breve nós teremos então essa movimentação toda aqui em Jujifora com mais um Minas Lacta. Professor, e para a gente terminar, quem quiser alguma informação, como é que faz? Tem algum telefone, algum contato para fazer? É só entrar na página do Instituto minaslacta.com.br, que tem todas as informações do evento lá. E na página da Cândido Tostes também sobre as atividades que desenvolvemos diariamente. Tá certo, conversei agora com o professor Claudio Furtado, chefe geral do Instituto de Laticínios Cândido Tostes. Obrigado pela sua participação. Maurício Oliveira para a JFTV Câmara.